Olá, nas últimas aulas desenvolvemos módulo 8, em que a figura principal foi a equação de Arrhenius. Hoje será nosso último encontro e falaremos sobre o efeito de catalisadores e sobre as velocidades de reações. As informações básicas que você deve conhecer. Catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Não são consumidos na reação, embora possam participar da etapa elementar de maior energia do mecanismo. Sua função é oferecer um caminho diferente com a energia de ativação mais baixa. Os catalisadores podem ser homogêneos quando fazem parte de um sistema monofásico. Reações no estado gasoso usam catalisadores também gasosos. São heterogêneos quando seu estado físico se destaca do sistema reacionário, como mostra o exemplo da reação do clorato de potássio. O exemplo, se clorato de potássio for aquecido na presença de dióxido de manganês, haverá a formação de cloreto de potássio, sólido branco, e a formação de oxigênio molecular. O óxido de manganês não é consumido porque não toma parte na reação, por isso costuma-se colocá-lo em cima da seta. Um outro exemplo, o peróxido de hidrogênio, comercialmente chamado de água oxigenada, é decomposta naturalmente conforme mostra a reação. Essa reação pode ser acelerada por diferentes catalisadores. Uma dessas reações bastante interessante é a sua decomposição por meio de uns brometos. Essa catálise realiza-se em duas etapas, mas antes é preciso fazer algumas observações sobre esta reação para garantir a clareza do que eu estou informando. É costume que uma reação seja representada na sua forma mais simples. Isso significa que somente os elementos reagentes devem estar representados na reação. O seu contraíon, que é aquele íon que tem apenas a função de neutralização da carga, pode ser omitido. Na equação, temos dois íons reativos, que são brometos e os prótons. O íon brometo é o catalisador do sistema e o íon H⁺ tem a função de compor o meio ácido necessário para a reação. O brometo está colocado no sistema sob forma de brometo de sódio ou brometo de potássio. O íon ácido é colocado sob forma de ácido clorídrico. Voltando à nossa reação, na primeira etapa, o brometo reage com o peróxido de hidrogênio, formando o bromo molecular, que é o BR2. O bromo formado nesta reação tem coloração castanha. Reage com outro mol de peróxido, recompondo o brometo inicial. A soma das duas equações resulta na reação global. A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio está representada no gráfico, mostrando as energias envolvidas na reação catalisada e a não catalisada. As duas etapas da decomposição mostram energias de ativação inferiores em relação à reação não catalisada. Observe que o catalisador não altera as energias internas dos reagentes e nem dos produtos. Nós precisamos voltar à equação de Arrhenius. A equação de Arrhenius mostra que a constante cinética, que é o K minúsculo, é afetada pela energia de ativação e pelo fator de frequência. Um catalisador pode influenciar a velocidade da reação pela modificação, tanto da energia de ativação quanto pelo fator de frequência. Os efeitos mais marcantes ocorrem pelo abaixamento da energia de ativação. O abaixamento da energia de ativação se deve ao caminho menos energético na presença dos catalisadores. Vamos falar um pouco de catálise heterogênea. Na catálise heterogênea, o catalisador se destaca da solução. Dizemos que está em fase diferente. Conceituamos o termo fase como sendo cada parte homogênea que compõe a mistura. A reação catalisada ocorre sempre na superfície do catalisador. E geralmente esses catalisadores são constituídos por metais ou óxidos metálicos que são preparados em grandes superfícies. Essas superfícies não significam que devam ser contínuas. Quanto maior for a divisibilidade que se encontra a estrutura, maior é a superfície oferecida pela reação. Na catálise, os elementos da reação são absorvidos na superfície do sólido. O termo adsorvido indica que a estrutura liga-se, embora fracamente, na superfície. Não confunda com a absorção no qual a estrutura adentra os poros da superfície. A propriedade de absorção permite que as moléculas da fase gasosa ou de uma solução líquida se unam à superfície sólida. O catalisador contém lugares, denominados de sítios, nos quais as moléculas podem ser adsorvidas mais eficientemente. Estes são os chamados sítios ativos. O número de sítios ativos por unidade de massa do catalisador depende da natureza do catalisador e também do método de preparação deste catalisador. A molécula adsorvida perde força nas ligações intramoleculares, uma vez que parte dessa energia é dirigida para a adsorção. O choque de outra estrutura pode modificar a situação inicial, recuperando a estrutura adsorvida devido à formação de uma ligação mais forte. Como a estrutura adsorvida forma a ligação mais forte com a estrutura em choque, a estrutura adsorvida se libera da superfície do catalisador. Os catalisadores são importantes em várias indústrias e também para o meio ambiente. Catalisadores biológicos. Estes catalisadores são chamados de enzimas e catalisam reações em sistemas vivos. As enzimas são moléculas complexas, geralmente de origem proteica, e têm a responsabilidade de manter as reações bioquímicas dentro de uma velocidade apropriada. São muito seletivas e de alta massa molecular. As enzimas contêm sítios ativos que são responsáveis pela catálise do substrato. As enzimas são muito mais eficientes que catalisadores quanto ao aumento da velocidade da reação. Terminamos nosso curso sobre cinética das reações químicas. Obrigada pela atenção, espero que vocês reforcem os conceitos aqui apresentados, desenvolvendo os problemas propostos no caderno de apoio. Lá você vai encontrar a lista de bibliografias que foram a base para os nossos textos aqui apresentados, assim como sites relativos a este assunto. Obrigada.